Além da amizade Além da amizade Pois simplicidades Como a liberdade Se beija meu rosto Inocentemente Ele me provoca Acabando comigo Se ele soubesse O quanto padece O meu coração A nossa amizade Por um grande amor Ele trocaria De felicidade Contarei num grito Para o mundo inteiro Que sou a mulher Mas fique entre todas De amor nesta vida Quero ver o seu nome Gravado Em minha aliança Quero ver o fruto Neste amor Tão breve aqui Quero ver Quero ver Os nossos caminhos Coberto de flores Tudo isto é além Da amizade Que sinto por ti Quero ver Quero ver o seu nome Gravado em minha aliança Gravado em minha aliança Quero ver o fruto Quero ver o fruto Desse amor Tão breve aqui Quero ver os nossos caminhos Coberto de flores Tudo isso Tudo isso é além Da amizade Que sinto por ti Coberto de flores Que sinto por ti Todo o mundo inteiro A Maria Da amizade